É isso aí galera, Harry Vita Cocha aí, chegou para mim hoje uma encomenda direto da China Encomendas da China aí batendo recordes né, chegando tudo tranquilo Beleza gente, então mais aí um novo site aí, o Cherow Sale pra vocês Tá aqui no dia 27 de abril de 2012, tá aí o código de rastreio pra vocês Demorou um pouquinho aí, um pouco mais, quase dois meses eu acho né, por aí Não, não, não foi isso, não, é só dar uma olhada aí direitinho, um mês e meio pelo menos foi Mas tá aí eu quero ressaltar a grande satisfação que eu tive de ser atendido pela Jane Jane é uma menina desse site aí, que me atendeu muito bem Por isso eu recomendo esse site excelente, ele é um pouquinho meio chato de comprar Você vai lá, escolhe o seu produto e adiciona no carrinho e fecha a compra e dê todas as suas informações na caixa de descrição logo abaixo no checkout Mas é bom entrar em contato com a Jane, Cherow Sale Ela é uma menina muito bacana, entra em contato no chat com eles a partir das 10 horas da noite E aí você conversa com eles e tira todas as suas dúvidas Tá aí, é um óculosinho, Ray-Ban, tá Vamos estar vendo aqui se não foi danificado Não sei como é que é, mas chegou assim pra mim Tá aí, foi pela China Post, tá aqui China Post, tá vendo Gift, problema do gift, já amplamente debatido O valor de 10 dólares Então é isso aí, gente Muito bom, eu gostei de... a menina realmente é fantástica, tá Então é isso aí, vamos estar abrindo aí, vamos ver como é que é a encomenda Como é que é que veio aí, se não veio estragado, nada Tá aí Elvis ao fundo pra vocês Muito boa a música dele Como tá vendo aqui Primeira encomenda da Cherow Sale Muito bem embalada aí pra vocês Vamos dar aqui, rasgandinha aqui do lado Vamos aliviar aqui melhor pra gente poder abrir E ver, bem embalado, hein Bem embalado mesmo Compra simples, sempre assim, gente Testar um site Mesmo que vocês estejam vendo eu testando aí Compre aí uma coisinha pequenininha Uma coisinha simples, tá Pra que vocês se levar prejuízo, o prejuízo não seja tão grande, tá Não compre exageradamente Não compre exageradamente Faça a sua compra bem simples aí Tá Essa aí tá bem embalada, hein Vamos lá Bacana ali Menina, nota 10 Porra É amassadinha aí Tomara que não tenha sido quebrado o meu óculos Quer dizer, esse aqui é o óculos da mulher Tá aí, ó A caixinha Como que vem aqui, né Pra vocês Vamos lá Vamos tá abrindo aqui Vem a caixinha também Dele mesmo Bem protegida, tá Olha aí Como que vem aí, gente Tá aí Pra vocês estarem Vendo aí Tá Esse aqui é um 1A, tá Mais mesmo Sendo 1A Tá Ótimo Tá aí Olha aí que maravilha Coloca aqui pra vocês Vê se a câmera consegue pegar aqui Ela Deixa eu colocar aqui É Tá aí Focou Beleza Tá aí Óculosinho básico Tá Tá aí Quem quiser tá adquirindo aí o seu produto Foi exatamente o óculos que eu escolhi Quer dizer, a minha esposa escolheu Tá aqui Esse aqui é um 1A, tá Apenas um 1A Pra quem entende aí Então é isso aí, gente Nota 10 Mais uma compra aí Mais uma compra aí no exterior Feito Chegou bacana Tudo bonitinho Tudo emplastificado Muito bem embalado Tem mais alguma coisa aqui dentro? Deixa eu ver Tá aqui Todas as instruções Beleza Tá aí Galera Iherb Vitacoche Mais uma encomenda Mais um site Testado Mais um site Aprovado aí Pra vocês estarem adquirindo seus produtos Muito boa qualidade Tá Tô vendo aqui Realmente A qualidade é boa Tá, gente Gostei Por ser um 1A apenas Tá Ótimo Tá bom Então é isso aí, gente Nota 10 Mais um site aí Aprovado Tá aí Tudo dentro aí Bonitinho Pode colocar seu óculos aí Sair com ele aí Curtindo 15 dólares Eu paguei nele, tá É isso aí, galera Mais um site Aprovado Nota 10 Jane Thanks Valeu, gente Muito bom mesmo Nota 10 Aprovado Cheryl Rosalie Olha a caixinha aí Um pouquinho de Elvis aí Faz bem, hein Valeu, gente Valeu, gente